Música Coisa boa hoje no programa Expo Religião Nós vamos conversar com Gil Rey Ator, diretor e autor Como diria minha mãe, é uma obra pronta, né? Já fez alguma coisa que você mesmo escreveu? Já Aí eu comecei fazendo coisas que eu escrevia na época da escola, né? E aí ainda em Além Paraíba, sou de Minas Nossa A cidade é chamada Além Paraíba E aí sim que eu comecei A escola é muito importante nessa questão, né? Da cultura, da arte Então tínhamos professores que estimulavam Uma escola que estimulava, escola pública E comecei escrevendo Quer dizer, fazer coisas também com os outros E há algum tempo estava escrevendo as minhas peças Com os colegas Você me recordou uma coisa muito importante agora Sim Antigamente as escolas públicas incentivavam muito mais essa parte cultural nos alunos Eu me lembro que quando tinham datas importantes Na minha escola Éramos nós que escrevíamos a peça que seria encenada Por exemplo, 7 de setembro Éramos nós E agora você falando me recordou isso É verdade Mas eu, a minha filha também estuda em escolas públicas aqui no Rio E eles têm um Programa grande de incentivo a grupos de teatro A dança Tem também A escola ainda é um lugar Onde se estimula muito essa Tanto a escola pública como a outra particular A escola faz parte, né? Estudar arte é fundamental, né? E quando você veio para o Rio? Eu vim para o Rio para fazer E uma coisa que não tinha nada a ver com teatro Nem com televisão Nada Eu vim para o Rio para fazer veterinária Oi? Fui fazer vestibular É Na minha cidade É uma cidade de perto Naquela época Uma cidade pequena Não tinha muito para onde as pessoas irem O que fazer Então a gente As pessoas ou iam para a Juiz de Fora Ou vinham para o Rio Principalmente E aí eu Vim para o Rio Vim para fazer veterinária Eu já Já fazia teatro Tinha um grupo de teatro na minha cidade Mas eu fazia ideia De que isso podia ser uma profissão Ou podia ser um E aí vim para o Rio E aqui Acabei na faculdade de veterinária O que eu encontro? Um grupo de teatro Um grupo de teatro É Dirigido por um cara Que é um diretor importante Do teatro brasileiro Chamado Aderbal Freire Na época se chamava Aderbal Júnior E o Aderbal dava uma cadeira de optativa Dentro da faculdade Fui estudar na Rural A Rural tinha Não sei se ainda tem Tinha como toda universidade Curso de extensão Então tinha uns grupos Na área de arte Tinha um coral Tinha umas coisas assim Tinha um grupo de teatro E aí eu escolhi fazer optativa de teatro Enfim Acabei num grupo de teatro Escrevendo para o grupo de teatro Participando disso Aí daqui a pouco Deixei a faculdade de veterinária Larguei a veterinária E virei E fui pastar no teatro E Ah, você largou a veterinária Larguei E ficou com a Aderbal mesmo Ou foi para outro grupo? Não Eu comecei Aí eu comecei A me envolver com Com essa coisa Com fazer teatro Acabei trabalhando Com a Aderbal Virando uma espécie De assistente De colega E tal Durante um tempo E aí um dia Acabei me profissionalizando Aí comecei a fazer Minha própria É Meus próprios trabalhos Enfim Aí Acaba Desenvolvendo uma carreira Mas Continuei aí E Acabei com a Aderbal Um tempo depois Acabei participando De um grupo com ele Durante muitos anos Um grupo chamado O Centro de Demolição E Construção de Espetáculo Foi um grupo Que fez muitas coisas legais Importantes Do Rio E Enfim Aí continuei nessa Até hoje Me diz uma coisa Pergunta que não quer calar Como é que foi a carta Para casa Dizendo assim Pai Mãe Deixei a veterinária E entrei para o teatro Olha Eu já fazia Eu acho que não teve Muito susto Não E assim Depois ainda fiz Uma outra faculdade Entrei para Ciências Sociais Aqui no IFIX Aqui perto Enquanto fazia Enquanto trabalhava Com teatro Depois comecei a fazer Tanto minha televisão Cinema Então não foi Assim nenhum susto Acho para eles Nada demais E Enfim Acho que a gente Ao princípio era Fazer que você Estava afim Né? Conseguia a sua profissão Meu pai Meu pai foi ator Ah Então você ajudou muito Né? Isso eu acho Talvez tenha ajudado É Meu pai lá em Alimparaíba Foi ator De um grupo Durante anos Lá de um grupo Dizem que era bom ator Eu não cheguei a ver Ah E Então acho que isso também Favoreceu Entendeu? Não tive nenhuma Muito, hein? Oposição É O difícil era ganhar dinheiro Fazendo isso Né? Mas Não sei se Talvez como veterinário Fosse melhor Mais fácil Entrando nisso Você então é um ator Oriundo do teatro Sim Que era mais difícil Inclusive Sim, sim Né? Não só para se ganhar dinheiro Mas para se sobreviver Essa coisa de ser um ator de televisão Mas é relativamente Assim, de forma geral Relativamente recente Né? A televisão Começa a formar atores Muito recentemente Começam a surgir cursos específicos Especializados em interpretação Para a televisão Não tem muito tempo Não tem dez anos Se você tem uma ideia A formação Basicamente Era Sempre foi teatro Ainda hoje A grande formação das pessoas É mais teatro Agora Mais Então É muito recente Mesmo que eu quisesse Mesmo que eu soubesse Que era possível ser ator de televisão Acho que não tinha cursos ainda nessa época Para se fazer Para mim foi um susto Descobrir que os atores viviam disso Que existe ator profissional Era muito Até você se tornar um Até que eu comecei a me tornar um Quando foi que você conseguiu interpretar a sua primeira peça de sua autoria Profissionalmente? É Foi já nos anos Final dos anos 90 Não, meados dos anos 90 Qual foi a peça? É que era uma peça A gente tinha um grupo na universidade Trabalhava com um grupo na universidade Fez umas peças Fazer uma peça do Nelson Rodrigues Depois comecei a fazer Aí depois juntei também com o grupo do Aderbal Foi nos anos 90 Uma coisa ali por volta de 89 Não sei Não me lembro exatamente Em qual delas eu recebi o certificado do sindicato E o resultado para você? Como é que foi? O resultado para você? Como foi? O resultado? Para você, como foi? De que? Da peça A sua peça da sua autoria Sua primeira peça da sua autoria Olhando de hoje Eu acho que era uma coisa incipiente Mas na época era muito bom Então, foi bom Olhando de agora Você disse Ah, ainda não era isso Mas isso é normal, né? É, tudo é um aprendizado A gente olha o retrato antigamente Escrever era mais Assim, acho que eu aprendi a escrever mais cedo Do que a dirigir, por exemplo Acho que a encenação é uma arte mais complicada Mais difícil, talvez, do que escrever Escrever era muito natural para mim Escrever era muito fácil E dirigir E dirigir tem todas as técnicas Que você tem que realmente estudar Ou você tem um mentor Um professor Como era o caso da Derbal Ou você tem uma escola mesmo Não é? Dos três Qual era o que mais te chamava? Qual o mais difícil? Não O que você mais gostava Atuar, escrever ou dirigir? Não tem muito isso, não Eu gosto Todos os três têm dificuldades Todos os três têm problemas E às vezes eu gosto mais de uma coisa do que da outra Não tem muito isso Você alguma vez atuou em alguma peça com tema religioso? Religioso? É Exclusivamente religioso, não Mas, com certeza, alguns trabalhos que tinham alguma relação com religião Mas, exclusivamente religioso, nem nenhuma peça espírita Peça, porque tem um teatro espírita Mas, no contexto, teria alguma coisa a ver? É, alguma outra coisa Mas, eu nem saberia te dizer Não tem que saberia te dizer Com tema religioso, não Entendeu? Mas, você tem alguma coisa contra? Se eu tenho alguma coisa contra? Se eu gostaria de atuar, se surgisse? Atuaria? Talvez, acho que dependendo do projeto, do que fosse Da proposta, pode ser Não tem nada contra não Você falou sobre o teatro religioso, que realmente existe Fica até agora em Brasília Que terminou o Nosso Lar 2 Que estreia agora em agosto Mas, foi transferido para Janeiro A vida toda, né? Nosso Lar tem muito tempo de cantar Gente, o Nosso Lar, ele parece que já vai para nove anos Dez anos Foi uma bilheteria absurda É, uma loucura E a expectativa pelo Nosso Lar 2 é muito grande Eu tive o Pietro aqui E eu falei para ele Eu, se pudesse, comprava o ingresso lá Já estava pronta para estar lá, né? É, se você viu, você gostou muito Oi? Você gostou muito? Gostei Não só gostei Aprendi Ah, que ótimo Apesar de não ser a minha religião Né? Mas, o nosso instituto tem 28 religiões Então, isso de ser ou não ser a religião Não é uma coisa que a gente trabalha com isso Entendi O nosso respeito vai além disso E no Nosso Lar eu aprendi para mim o que é mais importante hoje como vida Porque eu era uma pessoa muito, nome correto, infelizmente, desculpa, desleixada com a minha saúde Ah, é? Era E já era uma infartada com 36 anos Nossa E mesmo assim, eu não era uma pessoa que cuidava da saúde Comia de tudo, bebia muito, tudo, se eu puder, mas eu fumava Quer dizer, aí o cigarro eu parei quando eu infartei Porque o médico falou, olha só, você para de fumar ou você morre Aí eu já saí sem fumar, né? Desistir Mas não cuidava E quando eu assisti o nosso lar Que eu vejo que ele passa lá 8 anos no Vale dos Suicidas E só quando ele chega na câmera que é explicado a ele que ele estava lá Porque ele não cuidou desse corpo que lhe foi dado para ele viver Ou como diz a minha amiga Kunti Que é a líder Hare Krishna dentro do nosso grupo Esse corpo que ora, minha alma habita Como ele não cuidou Aos olhos de Deus, ele era um suicida A partir daí, eu faço check-up de 100 em 6 meses Que ótimo Tirei uma vesícula que estava há 21 anos aqui Me fazendo companhia E, quer dizer, eu aprendi também É ótimo, não, eu acho que essa é uma função muito importante do teatro, da arte, né? Que é ensinar Sim É educativo, uma certa... Ou provocar, se não ensinar, pelo menos provocar um pensamento, um pensamento crítico A mensagem, que te faça pensar, que te faça dialogar, que te faça discutir Você não só absorver a coisa como estão contando, mas ter um pensamento crítico Será que eu estou fazendo certo tal coisa? Será que eu estou fazendo... Isso é importante É, eu costumo dizer, por favor, me perdoe, entenda o que eu vou dizer Porque todo mundo tem direito a ter gosto Eu, se eu tiver que optar entre o teatro e o cinema, eu vou optar pelo teatro Se eu tiver que ir, sempre ao teatro Ótimo E eu acho que o teatro, você simplesmente não assiste Ele te leva a refletir Se você realmente for, reassistir Você participa, né? Tem toda essa questão hoje Eu estava pensando sobre isso também Porque tem uma questão importante Eu sou, há alguns anos, um voluntário, um participante muito ativo da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT E aí a gente... a SBAT é uma sociedade que... É uma associação que trabalha com direitos autorais É assim, ela tem um acervo gigantesco de peças É uma sociedade importante na história do teatro brasileiro E que vive uma crise grande, que agora a gente está recuperando ela Mas ela também trabalha com direitos autorais Então, basicamente com direitos autorais Então, tem hoje uma questão muito discutida sobre a questão dos direitos autorais no audiovisual Por causa da coisa da inteligência artificial e tal Então, justamente já pensando nisso Da diferença do teatro para o cinema nesse quesito Porque o teatro tem isso, são pessoas que estão ali Você está muito próximo Então, naquele momento, convivendo, discutindo com você E aí é difícil substituir essa pessoa por uma máquina ou por uma coisa Muito É uma... no cinema você pode produzir De repente pega a sua imagem e consegue até produzir um filme Edita e foi É um pouco frio É legal também, né? Eu acho que tem filmes sensacionais Sem crítica nenhuma, mas eu opto pelo teatro E nós vamos voltar a falar do teatro Nós vamos a um intervalo rapidinho e já voltamos